Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é fundi de queijo e chocolate. Ingredientes do fundi de queijo. Dois copos de requeijão, duas caixinhas de creme de leite, 300 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de queijo prato em cubos, 100 gramas de queijo provolone picado, 50 gramas de queijo gorgonzola picado, 1 pitada de sal, 1 pitada de tempero chimichurri, 1 xícara de chá de vinho branco, 1 pão italiano, isca de carne, pão de forma em cubos, bacon frito. Modo de preparo. Coloque em uma panela o vinho e o chimichurri. Adicione a mussarela, o sal e mexa bem. Assim que levantar fervura, acrescente o requeijão. Coloque aos poucos os queijos e deixe derreter. Adicione o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Corte a parte de cima do pão e retire o miolo. Despeje a mistura dentro do pão e pronto. Sirva em seguida com os acompanhamentos. Bom apetite! Ingredientes do fundi de chocolate. 400 gramas de chocolate meio amargo, 1 caixa de creme de leite, 1 colher de sopa de licor de amarula, 1 pão italiano, bananas em rodelas, morangos, maçã picada. Modo de preparo. Em uma panela, derreta o chocolate. Acrescente o licor de amarula e misture bem. Adicione o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Corte a parte de cima do pão e retire o miolo. Despeje a mistura dentro do pão e pronto. Sirva em seguida com os acompanhamentos. Bom apetite!